Bom dia do quarto ano, eu estou aqui hoje para mais uma aula de português, vamos lá junto com a tia? Então olha só, vamos revisar aí assuntos aplicados em ficha de atividades nas páginas 35 e 36, vamos lá? Então olha só, aí na página 35, na primeira questão, mostra aí no quadro, de um lado, palavras primitivas, ou seja, em sua forma inatural, onde vamos aí formar verbos, ao colocar aí o sufixo isar com s ou isar com z, formando assim verbos, ou seja, verbo derivado, aí da sua palavra primitiva, ou seja, em sua forma natural. Então vamos lá, aí na letra A, análise, veja que a terminação já é com s, análise, sua forma primitiva, então formando aí verbo, derivado, analisar também com s, né? O analisar, atual, veja que aí ela termina com L, então terminados com L, lembram da regrinha, ficará aí com o final isar com z, né? Então vai ficar atualizar, formando aí o verbo derivado. A próxima, improviso, final aí é s, né? Então aí permanece formando o verbo, acrescentando o sufixo isar com s, improvisar. Canal, olha aí, final com L, então aí transformando em verbo canalizar com z. É, liso, liso vai ficar aí alisar com s, o s permanece, né? Só acrescentando aí o sufixo, usar, o a-r. É, eterno, aí veja que o final aí já muda, eterno, eternizar com z. Pesquisa, então pesquisar, simbolizar, aí símbolo, vem da palavra símbolo, então com z, simbolizar. Revisar, com s, né? Vem aí da palavra revisão. Aí, na segunda questão, também segue aí falando sobre os sufixos isar com z e com s. Então, veja aí, na letra A, para completar, mostra a sua forma aí primitiva, né? Entre parênteses, para a gente estar colocando aí com o verbo derivado. Irei, aí veja que está aí entre parênteses, final, né? Irei finalizar a partida em cinco minutos. Então aí com z, finalizar. Letra B, o fiscal irá fiscalizar. Veja que as terminações aí com l, né? Então vai passar aí com z. Fiscalizar. Letra C, esqueceram de revisar. Aí com S, né? Vem aí de revisão, derivada de revisão. Esqueceram de revisar o discurso do presidente do clube. Letra D, devemos canalizar com z, que vem aí derivado de canal, né? Canalizar a água do estádio. Letra E, precisamos fertilizar a grama, ou seja, vem aí derivado da palavra fértil. Então aí também com z, né? Terminados com l, né? Substantivos aí terminados com l, ou seja, as palavras primitivas com l. Passando aí para o verbo derivado, lembre que entra o z, né? Isar com z. Então, a última aí, harmonizar com z, que vem aí de harmonia. Harmonizar o time é o segredo do sucesso. Então aí, harmonizar com z. Aí nas páginas, aí na página 36, na sequência aí também de ficha de atividades, para vocês estarem aí pesquisando, né? E colocando aqui, palavras com sufixo, isar com z e isar com s, né? Então vai estar entrando aí isar com z e isar com s. Para vocês fazerem essa pesquisa e tal. Ou recortes até em livros também, caso vocês tenham aí. Ou também pesquisando aí na internet, tá certo? Então, gente, aí continuando. Agora vamos para as páginas aí 31 e 32. Vamos revisar sobre as sílabas tônicas aí, ou seja, nas palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Né? Olha só. Aí na primeira questão, leia as frases do quadro abaixo. Achamos a partida o máximo. Veja que o máximo aí se encontra em negrito, sendo destacado aí, ó. Máximo, não é? O jogador húngaro era enorme. O húngaro também tá em negrito, ó. E aqui a quadra estava úmida. E isso atrapalhou a partida. Veja que ambos aí se encontram em negrito. É essa que nós vamos analisar, né? Então, essas palavras em destaque, elas são classificadas em quê? Lembrando, gente, que são classificadas em oxítonas as palavras que tem ali a última sílaba tônica mais forte. Né? São classificadas como paroxítonas, aquelas que tem a sílaba tônica, ou seja, sendo as penúltimas, sendo as mais fortes, né? A penúltima tem ali o som mais forte. E a proparoxítona, ela é classificada como proparoxítona quando é a antepenúltima, né? Ou seja, recordando sempre de trás pra frente, que a gente vai fazendo essa análise, certo? Última, penúltima e antepenúltima. Última oxítona, penúltima paroxítona e antepenúltima proparoxítona, né? E aí há uma regrinha para as proparoxítonas. Quem lembra? É isso aí. Todas as proparoxítonas, elas são acentuadas, né? Então, vejam aí, máximo sílaba tônica, ma, acentuada ali, sendo ela proparoxítona. Úngaro sílaba tônica, um, ou seja, também proparoxítona, né? E úmida, ou seja, sílaba tônica e o u acentuado, pois ela é uma proparoxítona. Então, aí a pergunta, as palavras em destaque são proparoxítonas. Aí você vai estar marcando aí no proparoxítona, né? Pois é aí a antepenúltima e são acentuadas, né? Aí na segunda questão. Observe as palavras abaixo e complete as frases com a palavra adequada. Veja o que se encontram aqui, né? Pra gente adequar aqui nas nossas orações. Então, olha aí. Na letra A. Ele tomou um remédio que o impossibilita de jogar. Então, letra A, remédio. Letra B. Ouvimos o jogo pelo rádio do meu pai. Então, letra B, rádio. Letra C. A mágoa ainda existia. Foram três anos perdendo. Então, letra C, mágoa. Letra D. O menino que viveu por anos na miséria, agora é o melhor do mundo. Então, ele vai estar completando com miséria. Letra E. Aquele gol foi o momento de glória para a carreira dele. Então, completando aí com glória. Letra F. O início da partida foi marcado por muita confusão. Vai estar entrando aí início, né? Então, a terceira questão aí na página 32 é pessoal, né? Veja, sua tarefa é pesquisar em notícias frases relacionadas a esportes que contenham palavras proparoxítonas, né? Ou seja, onde a antepenúltima é a sílaba mais forte e ela é acentuada, né? Pois todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, diz aí, selecione ao menos cinco frases pra você estar colocando aqui, certo? Essa aqui é pessoal, é a sua vez aí de estar elaborando essas frases aí, tá? Buscando aí elas em notícias. Pode estar verificando aí um jornal, aí em casa, folheando e procurando, tá? Ou também na internet, ou em livros, certo? É a sua vez aí de pesquisar. E estar revisando aí os nossos assuntos, né? Então, olha aí, para casa, meus amores, vai aí as páginas também, ficha, né? Estamos aí finalizando e revisando. Vai aí as páginas 37 e 38, a ficha de atividade de vocês, certo? E revisa aí os nossos assuntos, tá bom? Uma revisão. E é isso, meus amores. Até a nossa próxima aula. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau.